Fala, família, tudo bom? Hoje eu estou aqui, ó, esse cara, ó, 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 tchan, ó o tamanho do homem, gente, já veio logo me abraçando, querendo me dar beijo, e aí, homem? Olha o tamanho do cara, rapaz, assim que eu gosto, já veio que ela me dá beijo, me agarrando, e aí, gigante, meu inscrito Jefferson, olha o tamanho do cara, gente, pela madrugada, olha só, gente, olha o tamanho desse homem, legal, 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 me fala aí, eu não sei se a posição está certa, pessoal, mas me conte aí, essa belezura aqui, essa coisa linda é sua, você está com ela há quanto tempo? Há pouco tempo, vou fazer uns quatro minutos, mas quem foi a pessoa que você comprou, que cuidou tão bem dessa moto? Essa moto, o rapaz que me vendeu, o primeiro dono era a Primo dele, essa moto é de lá de Candeias, por isso que está em casa. Gente, está muito, posso mostrar aqui, né? Galera, olha isso aqui, ó, esqueça esses detalhes aqui, porque isso aqui enferrugem todas, tá? Galera, olha que maravilha. Outra coisa, esqueçam detalhes estéticos, eu estou falando do geral, galera, presta atenção, a moto está linda, 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 linda. Quando eu vi, aí ele chegou, Jefferson veio assim, rapaz, chicão, não sei o quê, um cara bonitão desse aqui, gigante. E aí eu falei, eu tenho que fazer matéria com você, porque você tem a moto que a galera gosta. Eu assisti o vídeo. Você assistiu? E eu precisava de uma... Sobre a Tornada, né? E eu falei assim, eu tenho que fazer um vídeo para um proprietário falar da moto, porque eu adoro essa moto. Já quis ter uma, nunca tive, mas tive a Twister, mesmo motor. E aí eu quero que você dê a sua experiência. Fale, mas fale mesmo, ponto positivo, ponto negativo, quanto você pagou, se você quiser falar, né? A própria experiência que eu tô nessa moto, é que é uma moto que a manutenção é barata, é econômica. É só trocar o filtro de óleo aí, filtro de óleo com o Rafael aí, pessoal da RL. Sim. Ponto negativo é freio traseiro, não é muito bom. Tambor, né? Para adaptar o da XRL. Que é do Brother, né? Vou chamar ele já já para a gente falar. Agora é um motor que não cansa, o que desgasta com o tempo é a embreagem corrente de comando. É um motor que não tem o que dizer da moto, entendeu? O carburador, né? Que é uma moto que não pode ficar mais de 5, 6 dias sem funcionar. Sim. Quanto é que ela tá fazendo por litro? Ah, quando eu ando devagar, 25, 26 até 27. É isso mesmo. É 70, 80 por hora. É isso mesmo. Aí se correr, passar dos 80, ela vai fazer 24. Isso é leve também, você tá perdendo quanto? É, é isso mesmo. Aí quando passar dos 25, se passar dos 80, 90 quilômetros, ela vai fazer os 22, 23. O farol é ruim mesmo, como eu falei? É ruim, é ruim. Você já pegou estrada com ela? Já, já. Viajei para São Cristino, de pronto, de Santana e... Não ilumina nada, né, cara? Não ilumina, não. Tá com quantos rodados ela? Deixa eu ligar aqui. Licença. Deixa eu colocar a mão aqui. 58, 8, 8, 8, 8, 6. Tá nova ainda. Novinha. Que ano é? 2008. Eu amo esse painel, cara. Cara, na época... Você tem que idade aí, pessoal? Você tem que idade. Eu não sei se na época você era muito moleque. Você era muito menino ainda. Mas, cara, era sonho de consumo da galera ter essa moto com esse painel. Era sonho de consumo. Aí no dia e tal dela, em 2001, foi muito inovador. Foi um negócio muito tecnológico na época. Muito, muito show de bola. Muito paciente mesmo. Muito paciente. Agora, vamos lá. Você é um cara com... Você tem o quê? Dois metros de altura? Dois e dois. Dois e dois. Monta nela aí, por favor, meu velho. Já pode montar aqui, Rafa? Ele pode montar aqui nela? Só pra... Pode? Já foi. Monta aí, Jeff. Só pra gente mostrar aqui a proporção. Ele tem dois metros e dois. Deixa eu afastar mais, até pra vocês verem. E aí? Me falha aí do conforto. Você vai ter que... É, você vai ter que colocar um adaptadorzinho, né? A gente vai até comer, tá? Porque desceu um pouquinho. Desceu. Ela tá cepando. Quando você passa em... Em alguma... Alguma lombada, ela tá cepando. Tá de boa? Suado, suado, meu velho. E aí, galera? Um cara de dois metros e dois. Pode descer, já. Vem pra cá. Vem pra cá pra gente começar. Um cara de dois metros e dois de altura. Uma tornadona. Cara, que massa. Que oportunidade legal de eu mostrar pra vocês. Uma das motos mais queridas do Brasil. Sem dúvida. Agora, realmente, meu de Jefferson, você vai ter que colocar... É um espaçadorzinho pra poder deixar mais alta. É... E ela vai ficar mais confortável pra você, cara. Você assistiu o vídeo? Você assistiu? Agora, me falem. Qual a dificuldade que você tem pra ter uma moto? Porque você com dois metros e dois... dificuldades, só a moto alta. Ia comprar uma moto de 250. Já andei até na moto de um amigo meu. Até conhecido nosso. Sigo me fazer manutenção aqui de dinheiro. Mas só que a moto... Pra mim, eu acho que tem uma pedal mais chegada pra trás. É... Esportivo. É uma 250 metros de baixa. Então, não acerta a combustível. Meu sonho dele morrer era essa moto. Era essa aqui, né? Você achou a pauta, mas pauta não... Eu gosto de dar pauta. Mas eu queria ter uma pedalada pra moto mais leve, mais suave, como... E... Você pode dizer quanto você pagou nela? 7%. Bom... Eu nem reclamei, porque o Dom me vendeu... Vendeu novo, bateria nova, raio inox. Tá zera, galera. Zera, 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 zera. Quando você chegou, que eu vi a moto, sabe? Eu já vi por lá do mano, tá zera, velho. Tá zerada. E... Antes dessa, você tava com que moto? Pra gente ter uma ideia. Faz o time um abrós, mas só com o Figueiredo. Mas... E aí, pra galera que é mais alta, que tem... Quer ter uma moto... 150. Abrós dá? Ó que boa. Agora, se tiver uma estatura, custa o lado. Já é melhor um tornado. Junta mais grana. Ou... Eu acho que tá no mesmo que hoje o tornado você... Agora, o problema é de achar um tornado boa, como você achou. 5 mil, 2 mil e 4, 2 mil e 3. Fez as igreiras, assim. A moto boa também. Andei na BR aí, o cara tava com a 2004. O cara andou bem no lado, velho. A moto do cara inteira... O cara andou desamada. A moto... Não, não, não. Entende? Já como você observar, ele já falou, eu falei comigo. Mas a moto, a moto, a sua moto, a sua moto... Não, tem cuidado com a moto de sonho, o meu novo. A moto foi 1.4, velhinha já. Mas a moto tava andando... Mas essa sua tá... Essa sua tá muito bonita, né? Você trouxe pra fazer a revisão aqui antes de comprar? Trouxe pro pessoal dar uma olhada aí. Eles fizeram a avaliação da moto. Eu trouxe o defeito na moto, na chama de um tempo. Show de bola. Meu velho, obrigado pelo carinho. Galera, carinhosíssimo. Me viu, já veio me dar na traça. Legal, velho. Ainda vale muito a pena ter uma Tornado dessa. Vale muito a pena. Beijão. Deixa aí os comentários de vocês. Quem quer ter uma moto dessa aqui, ó. Comenta aqui. Quem já teve, comenta. E aí, ó. Motos para altinhos. Beijão, pessoal. Valeu. Tchau.